Prefeitos, vereadores e políticos de toda a região deram apoio ao lançamento da candidatura da chapa 451 do deputado Adair Cunha à presidência do PT em Minas Gerais. A eleição acontece no dia 10 de novembro e deve renovar as lideranças do partido em todo o país. Nós estamos organizando o Partido dos Trabalhadores em todo o estado de Minas Gerais. Estamos reunindo os companheiros de todo o sul e sudoeste de Minas aqui hoje. O prefeito de Poços de Caldas também esteve presente. A força do partido está realmente nas suas bases. Então o pensamento do Adair é esse, o pensamento do Adair é um pensamento que vem de encontro às necessidades do PT. Então hoje é um evento importantíssimo e a gente está aqui para dar a nossa força e declarar o nosso apoio ao companheiro Adair Cunha. De acordo com o deputado, o apoio da população e das autoridades políticas da região é muito importante. Nós precisamos ser um partido que dialoga com as cidades, com o campo e é com certeza esse diálogo é muito importante para a consolidação do nosso projeto. O atual presidente do partido também apoiou o deputado. É um ato de apoio à candidatura do deputado Adair Cunha à presidência do PT. Eu sou atual presidente, fui reeleito e hoje estou apoiando o deputado Adair para a sucessão nossa à frente do PT de Minas. Adair Cunha